Filho de peixe, peixinho é... Vocês já ouviram falar pra caramba dessa frase, né? Mas por que será que eu falei essa frase aqui, João? É, eu não sei se isso é uma coisa que a gente pode afirmar, mas, assim, eu acho que existe uma genética nessa parada. É, e a gente vai ver isso no Sonoro Especial deste mês de maio, trazendo a temática de Dia das Mães, em que a gente vai ver mães, cantoras, que tiveram filhos que são artistas atualmente. É talento que não acaba mais. Você tá convidado pra curtir esse Sonoro Especial com a gente. Vem! Vamos começar o programa de hoje pegando pesado, né? Pesado. Com uma voz que abala as estruturas da MPB até hoje, inclusive toca nas baladinhas. Toca nas baladinhas. Toca muito nas baladinhas. A gente tá falando de Baby do Brasil, que administrou muito bem a carreira e os seis filhos que ela teve. Coisa pra caramba, né? Coisa pra caramba. Imagina. E ela passou o dever de casa direitinho pra eles, porque os seis tem pelo menos alguma relação com música, né? Pois é. Entre eles eu destaco o Pedro Baby, que pra mim já é um puta guitarrista, né? O cara é novinho, mas ele já tocou com o Gal Costa, já tocou com Bebel Gilberto, Arnaldo Antunes, com a Ana Carolina, com a própria mãe, com o Pepeu. É. E eu que sou um beija-flor, quero pó além do teu amor, pra te dar muito carinho, mil beijinhos de mansão. Outra grande cantora que teve uma safra de filhos foi a nossa Pimentinha Elis Regina. Ela teve três. Maria Rita, Pedro Mariano, João Marcelo Boscari. Os três têm relação com música. Pedro e Maria cantando, João Marcelo produzindo. Música Falando em Doce de Pimenta, a compositora dessa música que a gente ouviu agora, a Dona Rita Lee, também deixou aqui no mundo uma sementinha em forma de gente, o Beto Lee. Ele é guitarrista, apresentador, e toca com a Rita Lee há muitos anos. Tocou com ela até o seu último show de despedida em 2014. Música Ainda no segmento do rock, nós temos também uma super cantora que foi muito à frente do seu tempo e que deixou uma herança muito bacana para o filho dela, o Chicão. Estou falando de Cássia Ehler e Chicão. É um grande músico, um grande produtor musical também. E a gente vai ouvir um pouquinho dela cantando para vocês. Música Ela era uma pessoa que tinha uma tendência, uma estrela para a revolução, sabe? Para quebrar os paradigmas. Que coisa impressionante. A justiça da guarda do filho dela. Música Ouvi dizer que era amor para dar quando vi. Era amor para vender. Ouvi dizer que era amor para dar quando vi. Era amor para vender. Eu não tenho como lhe comprar, mas eu posso lhe oferecer... Ramoncito! Oi! Você já ouviu a dona dessa risada aqui? Ramoncito! Ramoncito! Já! Já! Só de pensar nessa risada a gente já... Já vai! Já vai! Já vai! Essa risada é da mãe de uma finadíssima cantora chamada Mariana Belen. Muito boa! Muito boa! E você já deve saber de que mãe a gente está falando, né? Já, a gente já entregou para você. A gente já entregou. Fafá de Belen é uma das maiores vozes que a gente tem aqui no nosso Brasil. E agora a gente vai ouvir um pouquinho as duas cantando juntos. Esse é um tema muito gostoso da gente abordar, mas é também um tema muito difícil, né? É verdade. Famosas Mães, como falar de todas elas num programa que tem menos de 4 ou 5 minutos? É! E a gente pincelou algumas mães que são cantoras brasileiras e que tiveram seus filhos que seguiram carreira artística. Mas também tem mães que são cantoras e que tem filhos que são artistas em potencial, que são muito pequenininhos... Ou não! Ou não, porque seguiram outras carreiras. Aí a gente pode pegar Ivete Sangalo... Tem Asa Soares, tem Gal Costa... Gal Costa, Beyoncé, Cher, Madonna, Sandy, Pitty... É gente que não acaba mais, né? É gente que não acaba mais. É muito talento pra pouco programa. E esse programa que a gente tá fazendo aqui também serve uma homenagem pra você, que é a mãe e que não seguiu carreira artística, mas também tem a sua profissão, ama muito os seus filhos... Também é guerreira, tão guerreira quanto os nossos cantores. É! Isso! Aqui é o bem dos seus filhos, né? Parabéns pra vocês, mamãe! E a gente vai encerrando o programa de hoje, né João? Pois é, não se esqueçam de curtir as redes sociais que aparecem aqui embaixo. Isso! E a gente encerra o programa de hoje com um dueto muito bonito... Muito legal! Zy Posse e Luiza Posse, duas super cantoras brasileiras que são mãe e filha. Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!